Música Ai que cabeça do céu gente No vídeo de hoje Eu e a Niki, nós vamos ser a Kyoko De virar vós as aventuras de Ladybug É uma série que a gente ama galera A gente ama muito E nós temos aqui Um pô 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 Não é só uma caixa Tem dentro Tem dentro o Miguel Miraculous, a Kyoko! Ai, gente, eu tô muito animada. Ai, que perfeito! A Kyoko, gente, ela é uma personagem inteligente, forte, criticada. Eu acho que vai ser bem legal ser ela por um dia. Ai, eu também, vai ser muito maneiro. E cada uma de nós vai escolher uma coisa pra gente fazer o que a Kyoko faria, sabe, gente? E a gente já tá aqui com um look parecido. Eu posso começar a escolher? Nós não vamos ser a Kyoko, nós vamos ser a super heroína da Kyoko, gente. Por isso, o Miraculous. Agora eu entendi! E, gente, cada uma de nós vai escolher uma coisa que a Kyoko faria. Eita! A Kyoko vai escolher uma coisa e eu vou escolher uma coisa. Ah, eu vou fazer a primeira? Quer escolher a primeira? Quer. Então, a Kyoko escolhe a primeira. E quem escolher usa o Miraculous, gente. Já que eu vou ser a primeira a escolher, eu vou usar. Quer que eu prenda pra você? Eu preciso de ajuda. Gente, tá com aquele sapinho aqui pulando. E eu vou escolher... E Dima! Esgrima? Como assim, gente? Esgrima? Gente, eu sei porque a Kyoko, ela é muito boa em esgrima. Todo mundo sabe que quem vê Miraculous sabe que ela é muito boa em esgrima, gente. E eu acho uma ótima coisa pra gente fazer. Porque eu vi que tem uma aula de esgrima experimental de perto e a gente pode fazer, né, gente? Ah, eu acho legal. Meu Deus! Gente, mas aí vocês vão lutar, assim, uma contra a outra com a espada? É, gente. Eu vou furar tanto a Miraculous quando ela é bebeada, vai espirrar a porquim. Ah! Vai fazer um monte de furos na meia, igual em desenho animado. Caralho, meu Deus! Acho que o Theo tá querendo fazer esgrima também. E o que você vai escolher? Gente, eu já sei o que eu vou escolher, mas eu não vou falar agora. Eu vou deixar pra falar depois. E o que o pessoal escolheria sobre as características da Kyoko? Gente, o Theo tá com a corda toda. O que vocês escolheriam, galera? E se vocês quiserem que a gente faça com outros personagens, coloca aqui embaixo nos comentários o nome do personagem que vocês querem, né? É. Chamou outro personagem por um dia, legal. É, maneiro. Do Miraculous também, né? É, do Miraculous. É, do Miraculous. Ah, galerinha, nosso país Planeta das Engenhas.com, do BR, vocês podem viver experiências incríveis com a gente. Como, por exemplo, um vídeo dedicado nosso pra você, uma presença online na zona sua festa e muito mais. E visitem a nossa loja Planeta das Gêmeas, que fica aqui no Rio de Janeiro, no Shopping Uptown. Tem vários looks lindos, passos pra festas e vigílias. E visitem a nossa loja virtual, lojaplanetadasgêmeas.com.br Vamos fazer aula, gente? Mais um dia, deixa o seu like e acompanha o vídeo aí. Nós estamos aqui na Academia de Esgrima, da KS, gente. Se a gente quer ver como a Kyoko se sente na aula de esgrima, a gente tá muito animada. Muito, gente. Gente, o que é aquilo ali? Uma perna. Uma perna? Vocês não vão cortar a perna uma da outra, não, né? Não. Olha aqui que máximo, gente, o material aqui. As máscaras, as espadas. A perna. A perna. Muito legal. A gente tá aqui com o Maurício, né, Maurício? Tudo bom? Seja bem-vinda. Isso aqui, como é que se chama? Capacete. Capacete me ativa o modo maldade. Chama-se máscara. Máscara de esgrima. Capacete você vai andar de moto. Vamos, Cristina? Uma. E duas. Posso fazer cara feia de máscara? Dá pra ver vocês, hein? Oi. Certo? Gente, dá pra ver, mas eu acho que no vídeo não dá quase pra ver, hein? Acho que o pessoal não vai nem mais saber quem é quem aqui, acho. Dá um joinha pra mim. Isso, ó. O dedão encaixou. E os outros dedos encaixam aqui embaixo. Isso. O dedão fica aqui em cima. Tá ok? Isso. Vamos ver aqui a tua mão. Ó, dá um joinha aqui pra mim. Isso. Um por todos e todos por um, tá? O dedão dá a direção da arma. O indicador também vai te ajudar na direção. E os outros três dedos pra dar suporte e dar precisão da arma. Agora eu tô protegido, tá ok? Vou pôr a máscara e quero ver vocês me tocaram. Vocês continuam achando que isso é uma varinha de condão, é isso mesmo? Vocês acham que isso daqui é varinha de espadinha? Estica o braço pra mim. Isso. As duas com o braço firme. Braço firme pra me tocar. Isso. Tá vendo que ela inverta? Tá? Vocês acham que tá me machucando? Tô muito protegido. A roupa de esgrima, ela é bem protegida. Tá ok? Tá. Então, não precisa se preocupar. Olha aqui. Vou te acertar na massa. Machucou? Não. Machucou? Não. Não. Vamos lá. Machucou? Não. Assustou? Eu só fecho o olho. Mas, por favor. Fecha o olho? É pra fechar o olho? Fica de olho bem aberto. Machucou? Não. Não, né? Não tem como não fechar, né? É o reflexo. Não é pra fechar o olho, pra ficar aberto. Isso. O braço aponta pra frente. O pé também aponta pra frente. Tá ok? E vou fazer um L1 dos meus pés. Vamos fazer um equilíbrio aqui assim. Levantou o pé de trás. Isso. E apoiou ele lá atrás. Joga. Decolhi o braço. E dobrou o joelho. Não lhe traz essa cola de mercado? Não. Ela vai ficar aqui em cima. Isso. Eu vou pra frente. Eu vou marchar. Então eu vou com a perna da frente e a perna de trás. Pra frente. Perna da frente e a perna de trás. E se eu chegar perto de vocês, o que vocês fazem? Vão pra trás. Vocês vão pra trás. Como é que chama o movimento pra trás na esgrima? Não sei. Marcha ré. Se pra frente é marchar, pra trás não é marcha ré. É romper. Exato. Romperam. Rompeu. 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 Marchou. A hora que eu abrir o braço eu quero um ataque. Errado. Cadê o ataque? Firme. Isso. Joia. Vem. Atenção. Ataquei. Parou. Respondeu. Isso. Muito bem. Parou. Respondeu. Joia. Acho que vocês estão prontas. Gente, agora a gente vai lutar uma contra a outra e ainda tem uma pressa motivadora aqui, gente. Que ainda é tirada, gente, que a gente tá saindo por um dia. O maior erro de um esgrimista não é escolher a técnica errada. É escolher o alvo errado. Mude o seu alvo. Que alvo. É time ni, gente. Ah, não. É time ni, gente. 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 Posição de guarda. Prontas. Auto. 1 a 0. Em guarda. Prontas. Combate. Auto. Ataque da minha direita. Trocada à esquerda. Ponto. É. É. Em guarda. Combate. Auto. Ataque da minha esquerda. Trocada à direita. Ponto. Combate. Não. Alto. Agora sim. O ataque da minha esquerda não chega. O ataque da direita chega. 3 a 1. Em guarda. Prontas. Combate. Combate. 1. 3 a 2. Em guarda. Prontas. Combate. Combate. Alto. Ataque. Tocado. Ponto. 4 a 2. Em guarda. Combate. 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 Alto. A ultima ação é uma remessa de ataque. Tocada. Ponto. 5 a 2. Dora da minha direita. Quem é que tá na direita que eu não sei? Não sei. Me? 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 Exatamente. E aí, quem foi a grande vencedora? Ela. 5 a 2. De lavada, gente. E aí, é maneiro? Muito. É, gente. Muito. Por isso que a quiopa é esgrimista. Muito maneiro? É. Olha, eu vou falar. Vocês pegam muito fácil. Vocês têm habilidade, hein? É a verdade. Não minto. Gente, na esgrima foi muito legal. Mas agora tá na hora da me escolher, gente. Gente, eu vou escolher. Você coloca pra mim, gente. O que mais que a quiopa faria, hein? Gente, eu escolhi patinação no gelo. A gente já tá até aqui. Porque a quiopa é muito bonita. Olha lá. Vamos patinar. Uh-uh. Calma aí, gente. Eu vou por. A quiopa é muito boa na patinação no gelo? Ela é. E vocês? São muito boas? A gente sabe patinar. Muito bom que a gente não vem com a patinação no gelo, né? Mas vocês vão fazer manobras radicais igual a quiopa? Eu acho que a quiopa faz. Eu acho que vocês têm que tentar umas manobras novas, hein? Gente, eu vou dar um girinho em câmera lenta. Essa eu quero ver, hein? Olha! Esse é o passo da quiopa? Não, mas esse é melhor. Eu acho que vocês têm que tentar, gente. Vamos lá. Esse é o passo da quiopa. É o passo da quiopa. Ah, vou fazer uma patina. Aê! Mas é que é o meu prazer, gente? Gente, elas estão arrasando. Olha isso. Olha isso. O que é isso? Aprenderam muito rápido. Só que não. Gente, nem mostra que eu consigo fazer isso. Já deve ser bacana. É o passo da quiopa. Não tem uma calça preta igual. Faltou a calça pra fazer, né? É, só isso. Vamos ver se elas aprendem agora os passos da quiopa, gente. Uma vai pra cá, outra vai pra lá e a outra vai pra cá. E aí, arrasaram! E aí, arrasaram! Mostra aí, de novo. Vai. Já estão começando, viu? Vai. Bom, agora eu vi que vocês aprenderam a pirueta. Então, vamos ver aí. Vamos ver aí como é que vai ficar, então. Pode. É, tá bom, mas tá um pouco lenta. O que será que a gente pode fazer, de repente, na edição, pra ver se fica um pouquinho mais rápida? Vai, vai de novo. Vamos ver. Galera, foi muito legal o seu show. Eu amei, gente. Gente, achei muito divertido. E se vocês quiserem que a gente faça outro personagem de Miraculous, deixem-se embaixo nos comentários. Eu quero, gente. Bom, mas se nesse vídeo, esperamos que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Você não tapou direito, não. Não, não, não.